Boa, boa. Assim, a minha opinião é que a bola ainda não tá sob os domínios do Tadeu. Excelente goleiro por sinal, hein? Excelente goleiro por sinal. Mas eu não vejo a bola... Pode ir pro Inter ano que vem se quiser, viu? Excelente goleiro. Vive um grande momento na carreira dele. Parabéns, Tadeu. Tá pegando muito. Mas especificamente esse lance, eu não vejo a bola. Essa imagem é boa. Eu não vejo a bola totalmente sob os domínios dele, do Tadeu. E até acho que era uma bola... Não sou especialista na posição. Mas acho que era uma bola pra ter ido com um soco, assim, sabe? Soca a bola e já era e afasta o perigo. Ele tenta segurar a bola e ela não tá, minha opinião, tá? Ó, completamente no domínio dele ainda. Que aí ele dá uma declaração falando que o Léo Pereira cabeçou a mão dele. Não vejo nem o contato do Léo Pereira com o braço e com a mão do Tadeu.